Hoje, excepcionalmente, vou fazer um segundo vídeo aqui pra mencionar um caso que aconteceu no Big Brother, que começou essa semana, né? Estreou essa semana. Já tá rolando uma polêmica envolvendo aqui uma fala de uma participante, uma da Natália, sobre a escravidão no Brasil. A Natália Deodato, ela falou o seguinte aqui no Big Brother. Eu vou pôr pra vocês assistirem aqui e depois eu quero dividir com vocês aqui algo sobre a escravidão no Brasil. Então, diz o seguinte aqui a Natália. Sou preta. Realmente tem a história que a gente, né? Veio e viemos como os escravos, sim. Por quê? Porque a gente era eficiente. Por quê? Porque a gente era forte. Por quê que a gente veio como escravo? Porque a gente era bom no que a gente fazia. Por isso, porque se colocasse, talvez, uma pessoa lá pra fazer aquilo, não conseguiria, entendeu? Então, assim... É... Você tem aqui a Natália falando que os negros foram escravizados na África, levados pro Brasil ou pras Américas, porque eles eram fortes, porque eles eram bons, porque eles trabalhavam bem, eram eficazes, eram eficientes. E isso é uma distorção histórica brutal, é uma distorção histórica tremenda, embora a gente até possa compreender que haja uma intenção por trás disso de buscar valor daquelas pessoas que sofreram tanto, de tentar encontrar algum tipo, sabe, de explicação pra aquela situação. Mas, em todas as contas, a realidade era muito mais brutal. Não tinha nada a ver com isso, né? Não tinha nada a ver com isso. Tinha a ver com exploração colonial, tinha a ver com a noção de que eram sub-humanos, portanto, poderiam ser explorados como se fossem animais de carga. Tinha a ver com exploração mesmo. Tinha a ver com, sabe, extrair dessas pessoas a força do trabalho delas. Os portugueses fizeram isso com os indígenas também, né? Então, assim, eles escravizaram milhares, dezenas de milhares, só os milhões de indígenas. Isso só parou depois que começaram a surgir ordens reais e papais pra proteger os nativos na região. Mas, sinceramente, o que ela disse não tem nada a ver. O que eu quero fazer com vocês hoje aqui é compartilhar uma conversa que eu tive alguns anos atrás com um especialista na história da escravidão no Brasil. E ele vai falar pra gente aqui sobre como era esse processo, como era o processo de captura dos negros na África, como eram as práticas da escravidão no Brasil, pra você ver como não tinha nenhuma relação com aquilo que a Natália falou. Inclusive, especialistas no Brasil também se revoltaram com isso e publicaram tweets falando sobre esse assunto. Eu quero ler pra vocês aqui um deles que é do Thiago Amparo. Bem, Natália, está bem errada. Isso é um desserviço, pra dizer o mínimo. Não é pela eficiência. É por escravos terem sido considerados menos do que humanos e por escravos terem sido o pilar do sistema econômico baseado em sua mão de obra explorada. Aliás, a ideia de força e eficiência de escravos já é em si produto de teorias raciais que associavam negros a animais. Natália reproduziu essa ideia. Então, vou pôr pra vocês aqui essa entrevista que eu fiz com o Rogério Pacheco Jordão sobre esse assunto. Ele contando aqui sobre como era a escravidão no Brasil. Espero que vocês curtam. Como opera o racismo na sociedade brasileira? O racismo no Brasil é um racismo bastante peculiar. Ele é um racismo que eu chamo de racismo brasileiro mesmo. Por quê? Ele é um racismo institucionalizado. Ele é um racismo que é oculto. É um racismo não assumido. Então, por isso, inclusive, que é tão difícil combatê-lo, combater o racismo no Brasil. Então, essa é uma característica do racismo no Brasil que difere, por exemplo, do racismo nos Estados Unidos, que é muito mais... sempre foi muito mais explicitado. Tanto que lá houve, enfim, durante muito tempo, as chamadas leis segregacionistas de segregação, coisa que no Brasil não existia, pelo menos não do ponto de vista formal. A segregação brasileira, ela é quase, desse ponto de vista racial, ela é não assumida. E é um racismo que mistura. E aí tem toda uma literatura sobre isso, mas, enfim, o que a gente também observa é um racismo que mistura tanto a cor de pele com a situação econômica de dinheiro e de renda, né? Então, se a gente pensar numa escala do racismo brasileiro, ele é um racismo onde há um preconceito maior quando a pessoa é preta e pobre, numa escala hierárquica que vai ascendendo até o branco rico, digamos assim. É preciso lembrar que o racismo no Brasil, no passado, já foi, também, por outro lado, bastante documentado, né? Embora não assumido atualmente, no passado, ele se... o racismo brasileiro se expressou em diversas teorias raciais brasileiras do final do século XIX e início do século XX, que apontavam para uma escala de hierarquia social no qual o branco estava no topo dessa hierarquia e o negro passando aí pelo mulato e pelo índio na escala mais baixa dessa hierarquia social. Existe uma literatura sobre isso, pessoas que podem... a biblioteca podem ler textos que são, ao olhar de hoje, explicitamente racistas, né? O presidente eleito, Jair Bolsonaro, declarou, numa entrevista no Roda Viva, que os portugueses jamais pisaram na África. Quem aprisionava os negros na África eram os próprios negros que entregavam para os portugueses que depois faziam um comércio transoceânico. Existe alguma base histórica para fazer essa afirmação? A meu ver, esta é uma declaração, como tantas outras, do Bolsonaro, que são... tem um caráter mais provocativo do que qualquer outra coisa. É óbvio que os portugueses não só pisaram na África, como estabeleceram colônias na África, né? Diversos países, e a gente pode pegar Angola e Moçambique, que tem uma história bastante ligada ao comércio de escravos para o Brasil. os portugueses, no caso de Angola, começaram a colonizar Angola no ano de 1570. Estiveram... fundaram Luanda, né? A atual capital de Angola. E tinham como uma estratégia de colonização exatamente o oposto do que diz o Bolsonaro. A estratégia de colonização portuguesa na África foi de se estabelecer no território, construindo fortalezas, construindo presídios, construindo feitorias, principalmente no litoral. E é a partir desses pontos de colonização no litoral, e aqui eu estou falando de Angola especificamente, se organizavam caravanas para a captura e a negociação de escravos, de cativos, que seriam levados principalmente, no caso da colônia portuguesa, para o Brasil. Então, esse comércio escravista na África foi, enfim, muito importante para as colônias portuguesas. O seu principal motivo de existência era o que... era o motor da economia, da colonização portuguesa na África. e, enfim, um comércio escravista, no caso do Brasil, que foi, durante o período colonial e imperial brasileiro, o negócio mais lucrativo do Brasil era justamente o comércio de escravos. Há vários historiadores que se debruçaram sobre isso. Você lucrava mais na Praça do Rio de Janeiro comerciando escravos, ou seja, armando navios para irem até a costa da África e de lá trazerem escravos, do que, por exemplo, operando um engenho de açúcar. A lucratividade era maior. Portanto, é um comércio de caráter mercantil, capitalista, inserido nesse contexto da escravidão que os historiadores chamam da escravidão moderna. Então, essas caravanas, no caso de Angola, que partiam de Luanda, de Cabinda para o interior, para os sertões desses territórios, traziam escravos e aí sim, é verdade, negociavam com reinos, reinados africanos, é toda uma teia complexa de negociação e de trocas. É preciso lembrar que a escravidão já existia na África antes da chegada dos portugueses e dos colonos europeus, só que ela tinha uma outra característica socioeconômica, cultural. O que os europeus introduziram na África foi a escravidão moderna, a escravidão associada à acumulação mercantil, ao desenvolvimento, enfim, do capitalismo em diferentes momentos. Como se dava o comércio de escravos no Brasil? Os senhores de escravos tinham de respeitar alguma lei sobre como tratar os seus escravos? Esse comércio, o comércio de escravos no Brasil, um dos principais portos de chegada de escravos no Brasil foi o Rio de Janeiro. Estima-se que para o Brasil vieram 4 milhões de africanos ao longo de 350 anos de escravidão e de comércio escravista. Este era um comércio muito lucrativo. Para se ter uma ideia, quando o Dom João VI aporta no Rio de Janeiro, no ano de 1808, ele ocupa a Quinta, uma casa, a Quinta de São Cristóvão, que depois viria a ser o Museu Nacional, esse mesmo que pegou fogo, essa Quinta era de propriedade de um grande comerciante de escravos da época chamado Elias Antônio Lopes. Isso para se ter uma ideia da importância que o comércio escravista tinha, teve, para a economia brasileira colonial e imperial. Havia uma série de regras em relação ao manuseio do escravo, dessa propriedade, eu preciso lembrar isso, era uma propriedade que eram regras que estabeleciam, por exemplo, a quantidade de chibatadas, ou isso varia muito de acordo com o tempo. variou muito do século do século XVI para o XVII para o XVIII para o XIX, isso se transformou muito, mas havia uma série de regulamentos e de regras, mas no sentido sempre de preservar a propriedade, ou seja, preservar o escravo como um fator econômico, como propriedade, como, enfim, mão de obra que produziu as riquezas do Brasil em seus diferentes momentos. O escravo que veio para cá foi o escravo que colheu a cana, foi o escravo que colheu o ouro, foi o escravo que colheu o café, então a lógica da escravidão é, em primeiro lugar, uma lógica econômica e é, ao mesmo tempo, uma instituição social de alta complexidade que deixou suas heranças até o Brasil atual. Do meu ponto de vista, o racismo brasileiro tem que ser encarado, debatido, para que seja superado, muito com esse olho no passado, com esse, o racismo como uma das diversas heranças do escravismo brasileiro. e, quando digo isso, eu penso que a escravidão, a base da escravidão, da sua, digamos assim, da sua ideologia, do seu corpo de ideias, é assentada na ideia de que há seres humanos superiores a outros seres humanos. Essa é a base da ideia da escravidão e que, portanto, transforma uma outra pessoa, propriedade de outra pessoa. Essa característica e os americanos chamavam a escravidão nos Estados Unidos de peculiar institution, uma instituição peculiar, exatamente por causa disso, da condição de um ser humano ser propriedade de outro e todas as consequências que isso acarreta do ponto de vista psicossocial, do ponto de vista cultural, do ponto de vista de relações sociais que perduram no tempo. A gente não pode imaginar que 350 anos de escravidão podem ser apagadas da memória coletiva de uma hora para outra e que isso não nos diz respeito nos dias atuais. Então, é isso que acrescenta um pouco de complexidade à questão. A abolição da escravidão no Brasil foi uma espécie de presente de grego dando liberdade aos negros ao mesmo tempo em que os deixava totalmente desamparados? O Brasil adotou uma estratégia gradualista de abolição da escravidão que começou com leis do ventre livre, leis do sexagenário, que foram leis que foram abrandando, digamos assim, em termos muito leves, na verdade, a instituição da escravidão ao longo de décadas. Nesse ponto, é interessante comparar com a experiência americana. Os Estados Unidos aboliram sua escravidão após uma guerra civil em 1865, na qual morreram mais de 500 mil pessoas. É uma perspectiva bastante diferente da brasileira, onde houve essa abordagem gradualista da escravidão. E, quando ela foi finalmente abolida, em 1888, de fato, grandes massas de trabalhadores que estavam em fazendas são, digamos assim, jogados para a sociedade, muitos para os centros urbanos, completamente desamparados, sem nenhum tipo de solidariedade social, econômica, como apontou em seus trabalhos o sociólogo Florestan Fernandes. Ele escreve, escreveu sobre isso, sobre esse desamparo e essa, digamos assim, essa situação de abismo social, econômico, com o fim da escravidão. O Florestan até aponta que, quando a escravidão acaba, em 1888, já nos últimos anos, no interior de São Paulo, já era mais lucrativo produzir com a mão de obra livre. Ou seja, a escravidão acaba no Brasil quase que por exaustão, como se você fosse tirar da laranja até o bagaço. e é bom lembrar também que se nos Estados Unidos a escravidão terminou depois de uma guerra civil e a derrota dos Estados do Sul, dos confederados, do Sul dos Estados Unidos, aqui a escravidão termina com proprietários de escravos demandando para o governo da, enfim, no caso da recente república, logo na sequência, indenização pela propriedade perdida, pelos escravos perdidos. Este fato, inclusive, é o que gera essa curiosidade histórica do chamado queima dos arquivos da escravidão. Isso foi uma determinação do Rui Barbosa, ministro da fazenda da recém-nascida república, que de fato ordena a queima de comprovantes de compra e venda de escravos. Isso foi feito à época com esta intenção de impedir esse pedido de indenização por parte dos proprietários. É óbvio que isso tem toda uma leitura simbólica de você apagar um passado dessa maneira. Então, essas são nuances que apenas revelam o grau de complexidade ainda hoje que tem o tema deste passado, este longo passado escravista brasileiro que talvez não seja tão passado assim e que talvez nem passado seja. quais políticas se mostraram eficazes para contribuir com a redução do racismo? Se a gente pegar, observar este movimento que teve principalmente nos anos dos governos do Lula e da Dilma até 2012, essa ascensão social que aconteceu no Brasil de renda e de consumo, isso vários estudos apontam, é uma ascensão que impactou positivamente a população negra. Quer dizer, muitos negros ascenderam socialmente, entre eles mulheres, muitos chegaram à universidade, isso é muito importante para a luta antirracista, o estabelecimento de novas, digamos assim, elites também, que são incorporadas ao país, elites também negras, e eu acho que essa ascensão social de educação, de conhecimento, é um fator muito importante para se combater o racismo no país. Agora, além disso, eu entendo que campanhas são importantes, campanhas inclusive direcionadas para a população branca, que muitas vezes não se dá conta da dimensão do racismo no país, de como ele está entranhado no cotidiano das cidades, das pequenas cidades, de como isso está entranhado no cotidiano social brasileiro. Então, eu acho que essa ascensão social, junto com a educação, junto com campanhas específicas, são armas eficazes, ou que podem ser eficazes para mitigar esse problema do racismo brasileiro, que é um problema social dos mais graves. bem, eu quero saber o que vocês pensam sobre essa história da Natália falando sobre a mão de obra escravizada negra no Brasil, que eram fortes, eficientes, uma distorção histórica, como eu falei, deixe aqui embaixo no comentário o que você pensa, deixe o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide por aí. Um abração e até mais. Tchau. Olá, turma do canal do Henrique Bugalho, eu sou o Eduardo Moreira e tenho um convite especial para fazer para vocês. Todos os anos eu faço um encontro no começo do ano chamado Mapa da Mina. É um encontro onde eu pego e faço um resumo dos principais relatórios que leem a economia do Brasil e do mundo. Relatórios do CDE, da ONU, do FMI, do Banco Mundial, do Banco Central, e aí explico para as pessoas de uma maneira super detalhada, com vários gráficos, o que está acontecendo e faço minhas previsões para a economia e para os investimentos ao longo do ano. Ao longo dos últimos anos a gente tem acertado de uma maneira impressionante. É um trabalho, enfim, que demanda uma super energia, tempo e dedicação nossa. Esse ano vai ser no dia 20 de janeiro, agora, uma quinta-feira às 8 horas da noite, no horário de Brasília. Para você participar é gratuitamente. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. A gente se encontra lá.